Bem diferente da pesca artesanal, a pesca oceânica é cercada de equipamentos sofisticados e de muito estudo. Na segunda reportagem da série que o Bom Dia exibe esta semana, você vai se surpreender hoje com o aparato tecnológico dos barcos que pescam atum na Costa Potiguar. As imagens são de Carlos Jean com edição de Jarbas Monte. Um arsenal rumo a alto mar. A pesca oceânica reúne tecnologia, estudo e equipamentos sofisticados. Um barco que nem de longe se assemelha às jangadas vistas com frequência pela costa. Motivo, aliás, que leva o comandante a redobrar os cuidados na saída. A parte mais perigosa da navegação é a plataforma continental. A gente vai ficar sobre a plataforma mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Depois a gente já está em águas oceânicas. Aí já não tem mais embarcação de pequeno porte, já não tem mais. Os barcos atuneiros passam em média 20 dias para sair do porto e voltar. São os chamados fresqueiros, que trazem o atum fresco para ser usado na culinária japonesa. Mas este é um dos dois barcos da frota com capacidade para passar até dois meses em alto mar. São os chamados barcos mistos. E para garantir a segurança da viagem, a comunicação com a empresa é feita mesmo em alto mar. Tudo graças à telefonia via satélite. Mas pelo computador, também é possível que a gerência tenha em terra a localização de cada um dos seis barcos da empresa. Os rádios possibilitam a troca de informações entre os comandantes. Socorro rápido para situações entrevistas com o barco ou com os tripulantes. São todos por outro. Trabalhei no barco, pegou fogo no caso de máquina. Fiquei tranquilo, corri para apagar o incêndio. Trabalhei em outro barco, inclusive ele naufragou já. Abriu água várias vezes. Tranquilo. Se ficar nervoso, morre tudo. Para atingir o alvo da pescaria, instrumentos de ponta ajudam a determinar o local do oceano onde há maior concentração de atum. A gente avalia todos os parâmetros que a gente tem em condição. Como a gente dispõe do programa de acessoramento remoto, a gente tem vários parâmetros fisico-químicos, oceânicos. A gente tem anomalia de onda, quantidade de flâncton, temperatura superfície, subsuperfície. Isso aí ajuda a definir a área de onde a gente vai atuar. Ao comando, nada de ficar horas em pé ao leme. Aqui a tecnologia também fez avanços. Depois que eu defini a área de pesca, a gente traça o rumo e o piloto automático, ele mantém o rumo do barco. E se ainda há quem associe a vida dos pescadores a condições precárias, uma surpresa. Banheiro. Cozinha equipada. Cabines com ar-condicionado. E até um desalinizador com capacidade para produzir 4 mil litros por dia de água doce. Com um barco desses, o mar pode até não estar para peixe. Mas fome aqui ninguém passa. Hoje nós temos costela de porco, linguiça de frango, coxa de frango almoço, arroz, macarrão, feijão, uma salada de verduras. Requer muito cuidado, é uma responsabilidade. Amanhã você vai ver como é feita a pesca de um dos peixes mais apreciados pela culinária japonesa. E aí E aí